Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Mãe e filho morrem após vazamento de gás e explosão de botijão no Mato Grosso. Uma mulher de 27 anos e o filho dela de um ano morreram após a explosão de um botijão de gás na casa da família em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Eles foram resgatados em estado gravíssimo e morreram no hospital. Daiane Inocencio dos Santos estava em casa com o filho quando o vazamento de gás no dia 25 de julho resultou na tragédia. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Cuiabá, HMC, onde o bebê faleceu na terça-feira e Daiane nesta quinta-feira. Ela sofreu queimaduras severas. Em grande parte do corpo estava sendo tratada no Centro de Tratamento para Queimados, CTQ da Unidade de Saúde. O filho de Daiane, de apenas um ano e dois meses, também foi atingido pela explosão, foi hospitalizado em estado grave e faleceu antes da mãe. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga as circunstâncias do vazamento. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!